Bom, uma outra coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês, né, eu tenho esse daqui, essa apresentação. Esse arquivo foi feito 100% no PowerPoint, feito com uma letra, né, que foi pega na internet, mais um traço e uma cor de fundo, né, um amarelo com preto, que eu acho que combina bem legal, e um detalhezinho de vermelho. Como eu construí isso? Muito fácil, pra você ver também a potência do PowerPoint que a gente consegue fazer. Essa aqui é uma letra estilizada, ela chama Berlin Sans FB, né, tem aqui a letra Berlin Sans. Como eu consegui essa letra, eu consegui ela na internet, no Google mesmo, existe um site chamado Datafonte, né, Datafonte, se eu não me engano, isso, não, é da fonte, perdão, da fonte, esse site aqui é bem legal de você baixar fontes daqui, então você vai poder criar muitas coisas legais, ó, essa aqui, Mamá, é madame, né, renova. Vem aqui em baixar, ó, não precisa ter medo, esse site é bem interessante mesmo. Ele vai criar um arquivo, vai baixar um arquivo zip, que é a sua marca, que tá aqui, clica duas vezes nele, vai abrir esse arquivinho aqui, né, e vem aqui em, ó, nesse arquivo, ó, arquivo font type, tá vendo? Clica com o botão direito do mouse, abrir, ele vai abrir esse arquivinho aqui, você vem em instalar. Pronto, sumiu ali, instalou, já apagou daqui, eu não tinha essa fonte, ó, é a madame, vamos lá dentro do powerpoint, vou abrir aqui, ó, vou criar um textinho novo, madame, ó lá, vamos achar ela aqui agora, madame. Beleza, essa fonte nova, ó, que beleza, temos uma fonte nova, bem bonita, bem legal, pra gente criar um estilo, talvez, não sei, até mesmo uma logo, não sei, só que eu quero montar alguma coisa legal pra vocês, montar, ó lá. A ideia desses pontos de exclamação aqui é que ele tá, caiu e tá empurrando a barrinha, tá? Acho que é a ideia. Tchau. 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 Tchau.